Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao BetaFit mais uma vez. Eu sou o professor Hermes Silvestre. Vamos treinar de verdade? Sabe que exercício é super importante para os seus ossos, para os seus músculos e para o seu coração. Então, levanta do sofá, baixa o app e vem treinar com a gente.